Só quero o que é meu Ir mais além do que eu sou Meu caminho já trilhei Só me resta agora atravessar E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Sem olhar pra trás Não tenho nada a perder Sem medo de arriscar Agora vou até o fim E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Eu sei que pode ouvir Eu sei que pode ouvir minha voz Então vem Então vem Então vem Então vem Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Senti que meu jeito te incomodou Mas eu não dou a mínima Sua cara de ciúme te entregou Quando falo com alguém Mas tudo bem, eu sou assim É bom que saiba Que pra ter algo de mim Vai ser do meu jeito Só do meu jeito Só do meu jeito Só do meu jeito Não vou mudar Por você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Oh, 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 oh Se quiser ficar comigo Oh, 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 oh Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Oh, 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 oh Pensando bem Acho que entre nós dois Até pode dar certo Depende de como você fizer Quando estivermos sozinhos Só quero ver Como vai ser É bom que saiba Que pra ter algo de mim Vai ser do meu jeito Vai ser do meu jeito Só do meu jeito Só do meu jeito Não vou mudar Por você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Se amor me odeia Oh, oh, oh Se quiser ficar comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Pode não ser como pensou Não sou igual as suas amigas Que fazem tudo o que você precisa Não vou mudar Não vou mudar Por você nem por ninguém Não importa Não vou mudar Não vou mudar Por você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim do jeito que eu sou As vezes eu pareço estar perdido Em um mundo que não faz sentido Como se estivesse flutuando por aí Em outra dimensão Me sinto assim, ninguém entende como sou Me julgam mais, não sabem como sou Só porque não, parece ser igual a você Pra mim, isso não faz sentido Hey, hey, levante a cabeça Hey, hey, nunca esqueça Hey, hey, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Não há nada de errado em ser diferente Desde que seja você mesma é só seguir em frente Não se esconda atrás do seu próprio medo Apenas amo e vivo a sinta sem nenhum segredo As vezes eu me sinto sufocado Sem saída, encurralado Só quero dançar e sentir a música em mim Sem me preocupar Todos me olham Todos me olham Mas ninguém consegue ver Somos iguais Ao mesmo tempo nada a ver Não escolhi Apenas nasci assim Pra mim, isso faz sentido Hey, hey, levante a cabeça Hey, hey, nunca esqueça Hey, hey, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Não há nada de errado em ser diferente Desde que seja você mesma é só seguir em frente Não se esconda atrás do seu próprio medo Apenas ama e viva a sinta sem nenhum segredo Ninguém pode me parar Essa noite vou dançar Não julgue o que não entende Não é errado ser diferente Hey, hey, levante a cabeça Hey, hey, nunca esqueça Hey, hey, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência Hey, hey, levante a cabeça Hey, hey, nunca esqueça Hey, hey, a sua essência Mesmo que esteja em outra frequência O tempo passa Tá rápido demais E o que quero Parece estar cada vez mais longe Oh, 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 oh Não vou desistir assim Oh, 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 oh Apenas um começo para mim Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Desejos e sonhos não vão morrer Se acreditar, só acreditar Pense bem Antes de parar Saber perder Também faz parte do jogo Não vou desistir assim Apenas um começo para mim Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Desejos e sonhos não vão morrer Se acreditar